A mudança da estação traz um espetáculo da natureza. As chuvas ainda não vieram para ficar, mas já fizeram efeito para a florada de espécies ornamentais. A nossa equipe foi conferir algumas delas e bateu um papo com um dos responsáveis pelo plantio de diversas mudas pela cidade. Elas encantam pela beleza de suas cores. A gente não tem como passar e não percebê-las, mas quem tem roubado as cenas são mesmo os flamboyans. Esta árvore imponente parece não ter economizado na exuberância. A gente está aqui com o Sr. Oswaldo Cruz, que plantou esse flamboyan há mais ou menos 15 anos e ele é melhor do que ninguém para contar para nós um pouquinho da história e um pouquinho dessa árvore tão exuberante. Bom, Sr. Oswaldo, mais ou menos 15 anos o senhor plantou e viu ela crescer até chegar nesse tamanho que está hoje. Exatamente. A gente plantou ela e viu crescer. Naquele tempo a meninada que costumava quebrar as mudas, nós buscavamos a lata de água nas casas para irrigá-las. Então elas eram cuidadas, não foi só o plantio, teve todo um processo de cuidar delas. É, teve os moradores da rua também que ajudavam muito na época. A gente, como eu te falei, não tinha uma irrigação, não tinha um caminhão pipa ainda. Então a gente pegava água nas casas, os próprios moradores ajudavam a voar também. E ela é um flamboyan de que tipo? Ela é gigante, é a maior. E é nativa aqui da região? É, não, essas mudas vêm de fora. É nativa aqui no meio dos pastos, nas fazendas, eu não vi não. É muda que vem de longe. A nativa nossa aqui é mais o IP, é o IP rosa, o IP amarelo, essas madeiras de lei, né? Os flamboyanos, é nativa nossa. E é uma árvore que ela tem que ser plantada, assim, nesse caso que ela está num canteiro, porque ela tem um porte grande. Então tem que observar bem os locais que ela pode ser plantada. É, observar bem porque em jardim de casa, só se for uma fazenda, né? Ela é muito espaçosa, abre, dá uma sombra muito boa. E nesse tempo agora de mês de outubro, novembro, ela flora por todos os lados mesmo. Mas este não foi o único exemplar dessa espécie plantada pelo seu Osvaldo. Aqui nesta área, que fica próxima à delegacia, tem outros flamboyans, digamos assim, mais novinhos. Essas aqui já tem menos tempo que o senhor plantou, são mais recentes. Essa deve ter um ano e meio, um ano, por aí. Elas são mais recentes. E mesmo assim, para pouco tempo, ela já atingiu uma altura bem boa. Já, já atingiu uma altura boa. Seu Osvaldo se dedicou à arborização de São Gotardo por muitos anos. Por vários cantos da cidade, tem sempre alguma espécie que foi plantada pelas mãos dele. A primeira árvore que chegou para aqui, a primeira espécie, foi o doutor Zé Antônio. Há muitos anos, trouxe para cá umas mudas e nós plantamos a cibipiruna. Depois veio a fixo. Inclusive, a cibipiruna que foi plantada aqui na praça, aquele ônibus cheio de compessoal, veio e bateu nela e a segurou. Aquela, nós plantamos ela em 1972, dentro da manilha. Foi porque resistiu mesmo o impacto. Não é uma árvore qualquer que resiste, né? É, a cibipiruna, lá na Praça do Sebastião, tem muitas lá. E também, na Praça do Franco, tem a... No centrinho da Praça do Franco, tem um pau-brasil também, que foi eu que plantei, graças a Deus. É, o Elinho, né, do IBGE, trouxe essas mudas para nós, que caiu em Paranaíba e nós espalhamos aí. Há quantos anos que o senhor trabalhou com a parte da prefeitura, cuidando da arborização, dos jardins aqui do município? Foi de 74 para cá. Depois, agora está com seis anos, pelo menos, que eu deixei a prefeitura, mas foi de 74 para cá. Então, o senhor tem muita história por São Gotardo inteiro. É, aqui tem que saber qual a árvore que eu não plantei. Eu não plantei. E agora, atualmente, o senhor está trabalhando com o quê? Agora, como se diz, pega uns bicos aí. Não estou aposentado não, mas está perto, então pega uns bicos aí. Uma casa, eu vou em Paranaíba, no condomínio dos professores. A organização, com o campo de futebol, tudo foi o que fiz no condomínio da universidade. E você, assim, porque a gente sabe que plantar não é só você fixar lá uma muda no solo, né? Tem toda uma ciência. De onde que veio essa sua experiência e também essa vocação para as plantas? É, eu era criança ainda, né? Comecei a trabalhar de engraxate e um dia, chegou um rapaz lá e falou assim, eu estou precisando de campinar um quintal, cortar uma grama. Eu falei assim, eu vou lá. E comecei com ele e gostei. Agora, tem que gostar e dedicar, né? As plantas. Então, já faz mais ou menos uns dias que eu começo com jardinagem e com plantas de árvores. E para quem quer animar, né? Fazer um jardim ou mesmo plantar na propriedade, agora está se aproximando já a época que é ideal para isso aqui na nossa região. Exatamente. O jardim, eu gosto sempre de programar ele assim. Mesmo de julho, agosto, setembro, preparar o terreno. E outubro, novembro, dezembro, começar a plantar, que a umidade sobe, né? Aí já pode formar, já está em formação. Preparar primeiro o terreno, bem preparado, né?